Ah não vai não, cola aqui que hoje eu tô aqui pra trazer mais aquele vídeozão cabuloso pra vocês Hoje é dia de reagir ao som da Nostra Family que leva o nome de Ferrari Black Lembrando, se você quer me ajudar e automaticamente ajudar o artista Você vai clicar no primeiro link na descrição, comentar que veio por mim Dar aquela visualização pesada e já fortaleceu o correio dos manos dando aquela visualização Vamos escutar o som, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações Segundo link, meu contato pra divulgação e terceiro link, meu canal de vlogs e também de Free Fire Vamos... Free Fire, vamos ver como é que tá o bagulho Vamos só sincronizar aquele naipeão e vem comigo daquele naipe, já era Bora ver como é que tá o som dos manos Mais bizarra é monstruosa, mano Caraca, flowzinho um monstro, hein Bitchizada, hein Caraca, foda, hein, mano Visão avançada Olha esse clipe Olha esse clipe Olha Retizada Caraca, mano, os moleques tá estralando esse sonho Caraca, mano, os moleques tá estralando esse sonho Closinho melódico Closinho melódico na constância Me pediu um homenagem, eu ali, Mari, Juana Como vou negar o pedido dessa dança Oh, mano, cobrinco Passou de radar, acelerou e nem acompanhou Derrapa na onde passou, derrapa na onde passou Nem acompanhou, acompanhou Caraca, o drop nesse vídeo tá muito foda Cê nem me ligava Agora eu tô de chefe Foda-se a fama em todos esses flashes Agora me procura porque eu tô de chefe Tô de fuga dentro da Ferrari Black Pesado, agradei, foi muito, viu, mano Agora eu tô de chefe Foda-se a fama em todos esses flashes Agora me procura porque eu tô de chefe Que foda, mano Clipão diferenciada Real Sonsada, mano, que isso Bora comentar pra vocês o que a gente achou do som Vem comigo, eu vou passar a visão pra vocês agora Então, tropa, bora passar pra vocês a visão do que eu achei do som aí do Nostra Family Que leva o nome de Ferrari Black, mano Esse visual ficou muito diferenciado, mano Bem fora do padrão Me lembrou um pouco a estética do Sidok ali Aqueles bagulho meio surreal, tá ligado? Com várias ideias diferenciadas E principalmente aproveitando as luzes aí das cores RGB, né? E tudo mais Mas, mano, eu vou falar pra vocês Gostei muito desse beat Uma caída monstruosa Que realmente faz com que você trave, mano No carro esse bagulho deve ficar um nojo, tá ligado? Realmente E os artistas também me impressionaram bastante Como os três artistas tiveram aí O seu flow bem melódico, tá ligado? Bem direcionadão mesmo, tá ligado? E tem ali um contexto lírico Em relação a uma parada mais Vamos dizer assim que de relacionamento, né? Mais amorosa e pá Uma música mais vibe pra isso E, mano, ficou foda Gostei demais Vamos fortalecer o cortes, mano, pesado Vamos no primeiro link na descrição Já comentar Pesadíssimo que veio por mim E fortalecer o cortes, mano Que realmente ficou cabuloso Eu agradei, foi muito, mano Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Link na música dele O segundo link é o meu contato pra divulgação E o terceiro link é o meu canal de vlogs de Free Fire É nós, estamos juntos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau